Terminou aqui o Jornal Hoje, para rever nossas reportagens logo mais, basta dar uma chegadinha no Globoplay. Outras notícias logo mais à noite no Jornal Nacional. Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia. Um excelente sábado, um ótimo domingo e até segunda-feira. Fique em paz. Uma emissora pioneira. Criada a partir do sonho do povo sergipano. E que há cinco décadas, espaço aberto para exibir imagens e sotaques de uma gente forte e batalhadora. Que tem no desafio a motivação para crescer sempre. Somos uma TV nascida e feita das pessoas. Na frente e por trás das câmeras. O nosso objetivo é oferecer aos telespectadores uma programação de nível, voltada para os problemas da Terra. Há 50 anos, somos o retrato de nossa sociedade. O espelho de nossa Terra. E que nesse meio século, aprendeu com o tempo, que há momentos de chorar, sorrir, mas nunca silenciar. Somos a TV Sergipe. Feita da informação. Feita da emoção. Feita da diversão. Feita da gente. Aplausos. 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 Um ano de descobertas, despedidas, emoções e inovações. Foi exatamente nesse ano, por exemplo, que surgiu o primeiro microprocessador. Ele fazia 1.200 cálculos por segundo. Era muita coisa na época. No futebol, Pelé fazia sua última partida com a camisa da seleção. E o Atlético Mineiro se tornava o primeiro campeão brasileiro. Foi também em 1971 que o voo especial tripulado por Apolo 14 foi lançado pela NASA. Foi o terceiro pouso na Lua. Para facilitar a vida dos carteiros, foi criado o Sistema de Endereçamento Postal no Brasil, o CEP. Ah, também foi em 71 que John Lennon lançou o álbum Imagine, o mais célebre disco da carreira solo dele. E eis que surge o nosso querido padre Fábio de Mello. Benção, padre! Para nós sergipanos, o ano de 1971 também foi marcante, especial. O ano em que foi fundada a TV Sergipe, a primeira emissora do Estado. Boa tarde a todos! Boa tarde, Gustavo! Tá bonito! Boa tarde, Anisamara! Boa tarde para todo mundo que está em casa, você também está belíssima! Obrigada! E hoje nós estamos aqui para celebrar. Começa o programa especial Teletransporte 50 Anos de Diversão. Nós vamos relembrar juntos momentos marcantes da emissora na produção de conteúdos não jornalísticos, especialmente nos gêneros de variedade e entretenimento. E para isso a gente vai fazer uma verdadeira viagem no túnel do tempo, passando pelas cinco décadas da história da TV. Buscando no fundo do baú fotos e vídeos que mostram que a emissora, além de seu reconhecido trabalho jornalístico, desenvolveu durante esse meio século um intenso e importante projeto de incentivo e fortalecimento da cultura sergipana. Convidamos você agora a embarcar nessa viagem junto com a gente. Bora lá? Estamos em 1971. Foi nessa época que o movimento hippie, que pregava a paz e o amor, ganhou força no Brasil. Foram também tempos difíceis de ditadura militar. Pois é, Anne. Por aqui em Sergipe era um momento de transformação de sonho em realidade. Depois de uma fase experimental, no dia 15 de novembro, a TV Sergipe, já instalada no Alto do Morro da TV, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Aracaju, torna-se a primeira emissora do Estado. Começa aí a transformação da vida do povo sergipano. Além de retransmitir a programação da extinta rede tupi de televisão, a TV já reforça a sergipanidade com programas locais. Anne, quando falamos em variedade e entretenimento, a programação da TV Sergipe sempre foi recheada. O primeiríssimo programa de auditório ao vivo foi o Tudo ou Nada, comandado pelo saudoso Nelson Souza. Você sabe que o entretenimento da TV Sergipe tem muita música boa, entrevista com artistas e até alguns desafios. Mas você sabia que a gente já tinha tudo isso lá no comecinho da década de 70? Eu estou falando do primeiro programa de auditório ao vivo da TV Sergipe. Eu estou falando do programa Tudo ou Nada, apresentado pelo saudoso Nelson Souza. Eu estou aqui com o Ivoneve, que é filha dele. Muito obrigada por me receber na sua casa, meu bem. Para mim é um privilégio e me tomou como surpresa eu ser convidada para falar sobre meu pai. Como é que foi esse início do comunicador Nelson Souza em Aracaju, na TV Sergipe? Na TV Sergipe ele foi convidado para fazer um programa de auditório, que foi o primeiro programa de auditório da TV, na década de 70. Onde ele fazia gincanas, interagia com o público. Era muito interessante e ele é muito dinâmico, extrovertido, alegre. E era um dos programas que fez muito sucesso. Ai, eu imagino que sim. O primeiro programa de auditório que fez sucesso. Foneide, muito, muito obrigada por me receber na sua casa. Muito obrigada por compartilhar essas histórias aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço, estou muito emocionada, porque falar sobre quem a gente ama e que não está mais presente nos emociona. É reviver. Então, nós que agradecemos, eu e toda a minha família. Eu participei como jurado do programa do Nelson Souza. Tinha atrações, cantores da terra, tinha caloros e a parte de perguntas. As pessoas eram indagadas, eram perguntadas, sabatinadas e se acertasse tudo, ganhava um prêmio oferecido por uma loja comercial da cidade. Então, era um programa muito bom e também foi uma grande experiência para nós que viemos do rádio. Todos nós viemos do rádio para a televisão, que foi inaugurada finalmente há 15 de novembro. O pioneirismo da TV Sergipe também incluiu a programação infantil. Ainda em 1971, Nazaré Carvalho comandou o Clube Júnior. Mesmo antes de Xuxa Meneghel fazer sucesso por aqui, na TV Sergipe, Nazaré Carvalho já tinha um programa que era só para baixinhos. Nazaré, era difícil fazer televisão, programa para criança naquela época? Bom, fazer televisão era muito difícil, porque nós estávamos começando, não tínhamos os recursos técnicos e materiais que hoje vocês disponham. Mas valeu, porque foi um grande aprendizado. Agora, em relação a ser difícil, fazer um programa infantil, um programa para criança, nunca. Porque a criança nunca nos deixa com dificuldade. Ela sempre tem a espontaneidade, ela sempre tem o jeito dela de ser, e ela por si só já facilita o trabalho de qualquer pessoa que lida com criança. Eu sempre amei. divertido, né? Um bocado divertido. Eu aproveitava tudo que estava sendo feito para as outras crianças, eu também participava, né? De gincana, atividade de música, tudo que vinha a ser desenvolvido nos programas, a gente fazia parte e rolava também uns ciumezinhos, né? De vez em quando, porque eu queria minha mãe para mim, não para estar dividindo com muita gente. Mas, no mais, era tranquilo. Nossos domingos eram muito mais felizes com o Domingo Alegre. O programa trazia gincanas, show de calor, os almoços com artistas e muito mais. Anny, o que não falta são histórias inusitadas do programa comandado pelo Cabo Zé e Hugo Costa. O primeiro programa, ao vivo, foi feito pelo Cabo Zé. Completamente, não tinha ainda muita prática na televisão. Então, no primeiro programa, comecei meio-dia em ponto. Não sabe? Aí, quando foi o negócio de seis e meia da noite, o Luiz Carlos me chamou e disse, Cabo Zé, vai entrar fantástico. Tem que terminar o programa. Eu digo, Luiz, tem um pouco de paciência, que isso é falta de experiência. Um belo dia, já no programa, eu encontrei um paraplésticozinho, que tem a fotografia aí, para pedir uma casa, que ele morava, ele não tinha nem condições de pagar o aluguel. Aí, eu digo, olha, façamos o seguinte, você, no domingo, você vai lá, leva um apito, e quando eu estiver falando do programa, você entra apitando. que eu quero lhe dar um expulso, não sabe? Aí, você vai dizer o que é que você está querendo. Eu, então, olhei assim para os telespectadores, e digo, olha, vamos mudar esse pobre. Eu arranjei dinheiro para quase duas casas. Quase duas casas. E nós levávamos cantores, fazíamos gincana, tudo isso eu fiz na TV. Mas, então, minha vida toda foi assim. Eu sempre, eu nasci um comunicador. Eu nasci um comunicador. Ainda estamos na década de 1970, e a classe artística, desde o comecinho, teve espaço na grade da TV Segipe. Muitos talentos foram revelados nos programas Hora H e O Show É Você, comandados pelo saudoso Hugo Costa. Lina Souza foi uma das grandes revelações dos programas de Hugo Costa, lá na década de 1970, por onde passaram também outras centenas de artistas. Lina, queria que você falasse um pouquinho sobre o que é que mudou na sua vida lá naquela época. Tudo, Gustavo. Sabe por quê? Porque antes a gente ficava assim, só brincando. Eu e minhas irmãs, a gente formava o quarteto, né? Estante Quatro. E a gente vivia de festinha de amigos, né? Para poder ir divulgando o trabalho da gente. Daí em diante, apareceu a TV Segipe, a gente fez a fase experimental, já mudou a opção de coisa. Já começamos a ser vista na rua, apontada, né? Nisso, os olhômetros, né? Começaram a ver a gente. E o Hugo disse, ó, vamos gravar um disco. Pronto, aí foi sucesso absoluto. Passamos a fazer parte do elenco da TV Segipe através do programa dele. Toda semana a gente estava lá fazendo uma apresentação diferente para você que ainda lembra. Outro grande artista da época foi Jardel Carvalhal, que passou por diversos programas na grade da TV Segipe, entre eles, os programas de Hugo Costa. Para a gente, que às vezes ficava afastada um pouquinho da mídia, né? Esses programas vieram trazer a gente à tona, está entendendo? Nós ficamos conhecidos através dos programas, porque tanto local como para o interior do Segipe, né? E daí em diante foi, como se diz, um empurrão, né? Para que a gente desenvolvesse e trazer o que Aracaju tem. Era um programa muito divertido, muito bom, muito sério, certo? O Show é Você era o programa que nós fazíamos e eu trabalhava desde a parte burocrática, né? Aquela parte que era no tempo dos militares, da Revolução e tal. E daí era muito, nós tínhamos que pegar a censura, tinha que censurar todo o programa. Desde aquela parte eu fazia o script, levava na Polícia Federal, onde eles ali olhavam as músicas, as pessoas que iam participar e tal. E fazia essa parte e também fazia a parte de auditório. Tinha a parte de auditório, tinha gincanas, tinha entrevistas, cantores locais, onde nós fazíamos toda a apresentação. Então, era muito bom, muito divertido e eu acredito que tenha contribuído muito na época para o divertimento e entretenimento dos aracajuanas, dos sergipanas. Outro programa inesquecível foi o Sábado Geral. Reinaldo Moura fazia uma grande mistura, trazendo entrevistas com artistas locais, com artistas de outros estados, gincanas. Lamentavelmente, no período em que gravávamos esse especial, recebemos a triste notícia do falecimento de Reinaldo Moura. jornalista e radialista, ele marcou o Rádio Sergipano com programas de sucesso na década de 1960 e trabalhou na TV Sergipe na década de 1970. Vamos ouvir um pouquinho de suas lembranças quando da comemoração dos 35 anos da emissora. Era um programa de variedade, ele tinha um pouco de calor, ele tinha algo de entrevista e quando aparecia um artista de fora, o artista era o convidado especial. Tinha uma gincana, tinha algumas tarefas que precisavam ser cumpridas, o papel com a tarefa ficava dando uma bola de soprar, a pessoa pocava a bola, a tarefa caía e ele tinha que cumprir a tarefa para a semana seguinte. Foi justamente com Reinaldo Moura que trazia em sua bagagem de apresentador de programas de auditório, depois de ter apresentado em outras capitais, eu citaria também Natal, Fortaleza, Salvador, que chegando aqui, chegando de volta aqui em Sergipe, mais precisamente aqui na TV Sergipe, ele deu uma repaginada, uma outra dinâmica calcada numa concepção arraigada, num sentimento mais popular, onde era oportunizado para o povo a participação, quer como figurantes, quer como calor, enfim, o programa de auditório passou a ser uma espécie de carro-chefe da grade linear da programação da TV Sergipe. Anny, agora a gente vai falar sobre outro programa que também fez muito sucesso. Luiz Trindade comandou O Sábado É Nosso, um programa com calouros, jurados polêmicos e as luletes. E claro que a gente relembrou essa época e ouviu várias histórias de quem participava do programa. 3, 2, 1... E lá... Lá... Lá, 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 lá... Lá... Lá, 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 lá... Lá... Lá, 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 lá... Chega, chega, lá, lá, lá... Coisa nenhuma, meu Deus! Quero falar lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Vamos conversar. Lá, 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 lá? Oh, meu Deus! Bombinha! Quer dizer, então, que o senhor não gostou da minha apresentação de música? Não sei o que eu lhe agrade, você não canta bem, você mexe bem, dança direitinho, mas vou te contar, vou tentar muito mais. Vai me fazer chorar, Bambinha. Não, não, pode rir, pode rir também, não como nada. Bambinha, você já fez alguém no show de calores do sábado nosso chorar, Bambinha? Chorar de raiva, de raiva já fiz muita gente, porque o pessoal pensa que canta, vai pra lá cantar cada música, eu vou te contar. Bambinha era um dos jurados mais polêmicos do sábado é nosso, apresentado pelo querido Luiz Trindade. E era assim, Bambinha, que você falava dos calouros que vinham se apresentar? Eu não tinha papa na língua, o cara não cantava, eu mandava abraço. E falava mesmo? Falava. Eu ficava tão entusiasmado que eu começava, bomba, bomba, não quis ser espetacular então. Nisso saiu o nome, Bambinha é um repórter exclusivo, porque era todo explosivo. Meu querido, muito obrigada, obrigada demais. Eu agradeço a vocês a visita, depois de tantos anos, falar um pouco de televisão é muito bom. Viu? Vocês já me viram cantar, o que pode não ter sido uma boa experiência. E pelos 50 anos do entretenimento da TV Sergipe, ainda hoje vocês vão me ver dançar. Mas não é qualquer dança não, meu fio. É a dança oficial das luletes do programa Sábado é Nosso. E quem vai me ensinar é nada mais, nada menos do que uma lulete, meu amor. Estou aqui com a Heloísa Chagas. Trabalhou durante muitos anos no programa do Luiz Trindade, não foi mulher? Com certeza. Agora você começou muito jovem, 13, 14 anos. Doze. Doze anos? Doze anos. Menina, como é que você descobriu que queria dançar no programa de televisão do Luiz Trindade? Então, desde criança eu queria ser atriz. Eu dizia pra minha mãe, eu quero ser atriz. Aí surgiu a oportunidade, eu assisti na televisão, no programa, que ia ter um concurso. Uma tinha saído, ia ter o concurso pra eleger a próxima lulete. E eu fui pro concurso e ganhei. Uau! E sua mãe permitiu com doze anos fazer um concurso? Eu chorei muito, aí dizia, minha mãe, por favor, eu quero ser atriz, deixa eu ir. Aí ela fez uma autorização e o Luiz Trindade ficou responsável por mim. As chacretes eram a inspiração das luletes. Inspiração das luletes. Isso mesmo. E o público gostava de vocês? Vocês tinham essa receptividade do público? Gostavam muito. A gente dançava no interior muitas vezes. Dançamos na exposição agropecuária também. Porque aí o programa, em cada cidade, tem os calouros, né? Ele apresentava o programa e a gente dançava. Era maravilhoso. Uau! Gente, então, eu prometi que ainda hoje o pessoal ia me ver dançar. Também não sei se vai ser uma boa experiência, mas eu estou aqui com a excelente professora. Quem melhor pra me ensinar a dança das luletes? Porque uma ex-lulete ou uma lulete, porque pode se dizer que são eternas? Com certeza. Então, Elô, você me ensina um passe em mulher fácil, por favor. É, por favor. Só se for agora. Então, vamos lá. Vamos nos preparar e vocês vão conferir a dancinha das luletes. Lá 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 A dificuldade, ele foi o que deu o impulso maior na minha vida musical Eu, garoto, me inscrevi no programa Eu tinha os bad looks Os bad looks, os urucubacas Era um grupo que a gente tocava Porque naquele tempo a gente tocava Quando eu te conheci, meu bem Pois acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e até, meu Deus Dei graças a Deus Por ter, enfim, encontrado o amor Então eram essas canções que marcavam naquele tempo A gente tocava sempre o programa E aí a gente defendia as músicas e tomava gongo, né? Se nunca... Tomava gongo Gongo é se você cantasse errado Ou errasse a afinação do tempo, tomava gongo A gente vai agora pro intervalo E no próximo bloco Vamos usar nosso túnel de teletransporte Para as décadas de 1980 e 1990 A gente vai contar as histórias dos primeiros festivais O começo da exibição de clipes sergipanos na TV A cobertura dos principais eventos no estado E muito mais A gente volta já já Música 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 Aí estamos nós De volta com o programa especial Teletransporte 50 anos de diversão Estamos tirando do baú curiosidades dos bastidores Relembrando histórias E claro, festejando essas bodas de ouro Esse casamento que já dura 5 décadas Entre a emissora e você, telespectador Música 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 E nessa viagem pelo túnel do tempo Chegamos na década de 1980 Tempo em que o metalizado Os paetês E o veludo eram tendência A época é conhecida como uma das mais Exageradas Por que será? De todos os tempos Como você pode perceber Nada minimalista, né? Nessa época surgiram gêneros punk Pós-punk E new wave Que influenciaram vários jovens A formar a famosa geração 80 do Brasil Com arranjos mais fortes Letras politizadas E que prezavam pela liberdade de expressão Foram nos anos de 1980 Que surgiram bandas Como Legião Urbana Ira E Paralamas do Sucesso E aqui em Sergipe A cultura também era efervescente E para comemorar os 10 anos de emissora Lá em 1981 A TV Sergipe realizou O primeiro Festival Sergipano Da Música Popular Brasileira Música Por duas edições O Festival Popular da Música Sergipana Promoveu um encontro entre artistas Consagrados e jovens talentos Um desses novos nomes Era Chico Queiroga Que arriscou escrever uma música E... Ah, o resto é história Na época eu estava, eu era garoto ainda Tinha pouco tempo de violão Tinha dois anos que eu estava aprendendo Que tinha aprendido a tocar violão E arrisquei colocar uma música No Festival E por sorte A música foi classificada E descobri que a partir dali Eu era cantor e compositor Que eu era um profissional da música Sem dúvida alguma Esse festival foi um marco Na Música Popular Sergipana Foi nesse momento Que a gente passou a conhecer mais Sobre a cultura musical de Sergipe Os compositores falando das coisas da terra Falando sobre as cidades Falando sobre vários temas Pertinentes ao nosso estado A nossa cultura Então foi ali Que eu realmente tomei conhecimento E assim Foi muito importante Muito importante Para todo o povo sergipano Principalmente para os artistas Que se destacaram naquela época O vento forte Barre a poeira E a lua cheia Que clareia o escuro Tem um mendigo Lá na calçada Guarda noturno Atrás de um ladrão E no silêncio Só se escutam As folhas secas Pelo chão O grande legado Deixado pelos festivais Promovidos pela TV Sergipe Foi transformar esses festivais Em vitrine Para os compositores Músicos Intérpretes Sergipanos Escoalhem Suas produções musicais O mais importante Se projetar internacionalmente Como fizeram Lula Ribeiro Nino Cava Cataluza Chico Gueiroga E Rogério Zé Nobel Fano Banda na orelha E o gaitista Júlio Reino Foi em 1982 Que o TV Mulher Ganhou uma versão local Fátima Boto Foi a responsável Por comandar o programa E trazer discussões Relevantes Para a sociedade Ela esteve à frente Durante quatro anos De um programa de TV Muito querido Que foi o TV Mulher E vai bater um papo Rapidinho com a gente Direto de Madrid Na Espanha Fátima Boto Seja muito bem-vinda Olá Muito bem-vinda também Samara Aqui na minha casa E é muito importante Celebrar 50 anos Dessa emissora Que nasceu De uma forma assim Maravilhosa E que marcou A trajetória Da minha família Muito bem querida Vamos lá Fátima Vamos contar um pouquinho Do perfil Do programa TV Mulher E a importância Que ele teve Principalmente Para as mulheres No início da década de 80 A mulher era um tema Muito pontual Discutir todas as questões Em 82 Era uma época Pujante As mulheres queriam Discutir sexo Queriam discutir O mundo econômico Elas despontuavam Na vida empresarial Elas queriam Também Mostrar o social A beleza da mulher E o TV Mulher Marcou A vida De muitas mulheres Em Aracaju E em Sergipe Como um todo Parabéns A todos Que compõem A TV Sergipe E a sociedade Sergipana Beijos no coração Tchau, tchau Gustavo Você sabia Que foi também Na década De 1980 Que começaram A ser exibidos Os primeiros Videoclipes Na emissora Um apoio A produção Cultural Sergipana Muito celebrado Na época No dicionário Gênesis Significa origem Nascimento Na Bíblia Gênesis É o livro Que trata Da criação Do mundo Teria nome Mais sugestivo Para o primeiro Videoclipe Sergipano Exibido Aqui na telinha E eu estou aqui Com o diretor Do primeiro videoclipe Sergipano Exibido Claro Na TV Sergipe Genival Nunes Feito inédito Na década de 80 Um videoclipe Sergipano Mas a sua história Com a TV Sergipe Começou bem antes Não foi? Começou antes sim Na verdade Minha história Na TV Sergipe Começa no dia 2 de fevereiro De 1976 Quando eu subi Como se dizia Naquela época A gente era contratado Ali na esquina Rick E subia na convi Para o setor de operações Lá no Morro do Urubu E a proposta Para gravar um videoclipe? Tínhamos a ideia De fazer um clipe E esse clipe A gente conseguiu conceber A partir dessa junção De esforços Irineu Fontes Que era um dos autores Da música Gênesis O Wilson Mais o videotape Que eu era do videotape E já fazia teatro E já manjava de direção Então vamos arriscar E aí então A gente partiu Para fazer O primeiro clipe De Sergipe Efetivamente Uau Genival Muito obrigada Por conversar comigo Muito bom Muito bom mesmo A gente tinha Que esperar A TV Saísse do ar Para pegar O material O Wilson conseguiu Algumas lentes Diferentes E nós fomos Passar a noite Num bar Esperando amanhecer Às 5 horas 4 e meia da manhã Fomos na direção Da Coroa do Meio A pé Porque por ali Não tinha na época Estrada E para gravar Lá no final do ano Como presente Para a população E um presente Para a gente E como não lembrar Das coberturas E das transmissões Ao vivo Do Forrozão É um evento Que foi criado Em 1985 E que abre Os festejos juninos Do nosso estado O Forrozão Leva diversão Para centenas De foliões O marco Desse projeto É o consagrado Erivaldo de Carira Um dia de feira Um dia de segunda-feira Chegou um pessoal lá Atrás de Erivaldo de Carira Que era para mim Participar Já do Forrozão Aí Eu aceitei o convite Aceitei E vim para cá Chegou aqui Acertamos tudo E eu já participei Nesse ano Já fui participar Do Forrozão E daí para cá Sempre Eu estou participando Para mim Foi uma arrancada Tão boa Na minha carreira artística Que aí começou Tudo melhorar A gente participando Aqui do Forrozão Porque o Forrozão É uma tradição Muito querida De muita gente E é muito bom demais O Forrozão E para mim É um motivo De muita alegria Eu estar aqui Participando Desses 50 anos Da TV Sergipe Parabéns TV Sergipe Parabéns Parabéns Para você Dessa nova Querida Parabéns TV Sergipe O Forrozão O Forrozão foi realizado Pela primeira vez No dia 7 de junho De 1985 Na Associação Atlética De Aracaju Para comemorar O primeiro ano De aniversário Da FM Sergipe O Forrozão É um evento Que mexe Com todos os setores Do Grupo Sergipe E é por causa Dessa integração É que a gente Ama tanto Esse evento Pelos palcos Do Forrozão Já passaram Grandes atrações Nível Nordeste E nível Nacional Nível Brasil Mas A grande atração Do evento É o público Com certeza Chegando ao fim Da década De 1980 A TV Sergipe Presenteia os telespectadores Com a Agenda da Capital Que tornou-se Depois A Agenda Cultural Exibida Todas as sextas-feiras Todo mundo Corria Para a frente Da TV Para poder programar Os rolês Do fim de semana Bom para o público E também para os artistas Que tinham espaço Garantido Para a divulgação Do trabalho Apresentar os rolês De Aracaju Durante o fim de semana Foi durante alguns meses A missão De Nivaldo Menezes Nivaldo Como era Garimpar tudo E colocar no ar A gente fazia no tapa Era assim Vamos fazer Vamos fazer Então a gente Criava a ideia A gente buscava O que estivesse acontecendo Na capital E nos municípios Entrava em contato Pedia que as pessoas Interagissem conosco E nós fazíamos Esse trabalho Como agenda cultural Que era veiculada Sextas-feiras Com a agenda Voltando um pouco Exatamente para 89 e 90 Que foi o período Em que nós criamos Nós tivemos A possibilidade De mostrar Para Aracaju Que Aracaju Tinha um potencial Artístico Que precisava ser revelado E a agenda Hoje é uma realidade Numa roupagem Muito atualizada De vocês aqui Como exemplo Do combinado Depois de um tempo A agenda da capital Passou a ser Agenda cultural E foi por quase Dez anos Um dos trabalhos De Carla Suzane Para mim Foi muito importante Primeiro porque Eu amo cultura Eu amo arte Eu amo música E era justamente isso Que a agenda cultural Trazia para as pessoas Que esperavam Toda sexta-feira No horário do almoço O que ia acontecer Durante o final de semana Eu lembro que eu passava Pelas ruas E as pessoas Quer que vai ter amanhã Eu vou assistir a agenda cultural A agenda cultural Tem uma importância Muito grande Na TV Segipe Durante o período Em que a gente fez E por ela Passaram muitas pessoas Muitos outros Repórteres Apresentadores E todos faziam isso Com um gosto Muito grande Porque é muito bom Você levar arte Você levar cultura Para as pessoas É engrandecedor Eu acho que foi engrandecedor O papel da agenda cultural Na programação Da TV Segipe Na década de 1990 Grandes acontecimentos Marcaram toda uma geração Quem viveu essa época Certamente não esquece A emocionante Copa de 1994 A aparição meteórica Da banda Mamonas Assassinas A perda devastadora De um ídolo Aí estão sempre Sem falar da adoção Do real Como moeda brasileira Foi também nos anos De 1990 Que a TV Segipe Consagrou-se Na cobertura De grandes eventos Como o Canta Nordeste O Baile dos Artistas E também O Precaju E quem viveu a década De 1990 Sabe da badalação Que foi esse período Muita alegria Para você E também Muita alegria E trabalho Aqui para a TV Segipe A gente ia fazer Essa cobertura Tinha uns ao vivos Que a gente fazia No momento de entrada Ali nos corredores E também A gente fazia A cobertura De toda a matéria Durante a noite Os trios Passando ali Na avenida Então cada um Saia assim Com a pauta Você vai cobrir A pipoca Você vai cobrir Os trios Outros ficavam Nos bastidores Ali nos camarins Naquelas pessoas Que estavam participando Então assim O Precaju Ele sempre foi Muito vasto Essa questão de pautas Então assim Era muito gostoso Fazer Eu tenho muita saudade Sim Porque eu sempre Brinquei muito No Precaju E também trabalhava Então Para mim É bem Saudoso Falar disso Por falar em carnaval Os desfiles De fantasias Tinham espaço Na TV Segipe Com a transmissão Ao vivo Do baile dos artistas Os artistas Necessitavam De ter uma festa Com glamour Um baile E aí foi criado O baile Primeiro baile dos artistas Onde a gente fazia Reunia todos os artistas Antes do carnaval Criava esse tema E todo mundo Ia fantasiado A caráter O primeiro baile Transmitido ao vivo Foi pela TV Segipe Muitas atrizes Vinham E a gente A elegia Como a rainha do baile E o baile Se tornou A abertura oficial Do carnaval de Segipe De todo o estado Porque a gente fazia 15 dias Antes do carnaval Outro momento de muita alegria Para Segipe E para todo o Nordeste Com certeza É o São João Na Paula Trabalhou na primeira Transmissão ao vivo Que Segipe Participou do aclamado São João do Nordeste São 20 anos do programa São João do Nordeste Um programa que é sucesso De audiência Um programa transmitido Para toda a região Nordeste E nos últimos anos Transmitido também Pela Globo Internacional Um programa que brilha Um programa que brilha Nas noites de São João Mostrando as nossas festas Mostrando a nossa tradição Mostrando o nosso povo A nossa comida E ele é a marca Da TV Segipe Porque ele valoriza Tudo o que a gente tem de bonito Tudo o que o nosso povo gosta Tudo o que o nosso povo representa Que é a nossa sergipanidade A TV Segipe tem a marca Se orgulha de transmitir A sergipanidade É a nossa força É a nossa bandeira É o que a gente faz questão De mostrar De valorizar o sergipano De mostrar a nossa cultura E a gente leva isso Sempre adiante com o coração Outro evento que contagiou o Nordeste Na década de 1990 Foi o Festival de Música Canta Nordeste Do qual a sergipana amorosa Saiu como vencedora Logo no primeiro ano O Corpo da Capsulana Quando eu ganhei o festival Na década de 90 Onde eu atendi um convite De Jesus, de Esmar Barreto De João Alberto Na verdade eu fui interpretar a música Para fazer um favor A três amigos E essa música De forma inesperada Tanto que eu acho que Dos festivais de Segipe É a música mais popular Historicamente falando Do nosso repertório Ao ponto de estar Não apenas no inconsciente coletivo Do povo sergipano Mas também além fronteiras Viva o saudoso Esmar Barreto Aquela mente genial Que conseguia pensar música De uma forma diferenciada Dialogando com a nossa gente E com o seu tempo Chegou a hora de seguirmos Nossa viagem no túnel do tempo Para os anos 2000 Mas calma que é só no próximo bloco Tem muita história para contar Do São João do Nordeste Do Levanta Poeira Do Terra Serigir Do São João da Gente Do Giro Sergipe Do Combinado Vixe, tem tanta coisa A gente volta já já Não sai daí, tá? Estamos de volta com o programa especial Teletransporte 50 anos de diversão Relembrando e celebrando As 5 décadas de história da TV Sergipe Então vamos falar de mais quadros E programas que enalteceram E enaltecem a nossa cultura Que tal começarmos pelos inesquecíveis Levanta Poeira E São João da Gente É meu fio Ai, como eu amo esse homem Grande ator Apresentador E uma referência Quando o assunto é prosear O povo sergipano Eu estou falando de nada mais Nada menos que Vierre Feitosa Meu querido Um grande abraço Estou feliz em conversar com você Obrigado Obrigado Um abraço para você também É bom de novo estar aqui com vocês Nesse clima De televisão Me sentir hoje Me despido para gravar Vierre, não tem como A gente falar Do São João Daqui de Sergipe E da TV Sergipe Sem lembrar do querido Pierre Feitosa Mais de 10 anos Você ficou há mais de 10 anos À frente do São João Da Gente Como era o trabalho Como incorre em toda a equipe Para preparar Esse programa especial Antes mesmo do mês de junho chegar Era muito complicado E era muito trabalho Eu tinha uma experiência muito grande Já com a questão da cultura popular Por conta do teatro Que era o Embuaça Que eu fui um dos fundadores E a gente trabalhava Com cultura popular Literatura do Cordero Eu também venho De uma região Onde é um berço Da cultura popular Que é Laranjeiras E isso me facilitou muito E Pierre Feitosa Era um trabalho Que você não fazia sozinho Você tinha muitos parceiros E muitas parceiras, né? Pois é Além dos artistas Que participavam no programa Além das pessoas comuns Que participavam no programa Tinha um especial muito grande Do Dia de Santo Antônio Que era eu e Urânia Ou seja Tetê na rasa A personagem Urânia Começou a aparecer Em 13 de junho de 2003 Na TV Sergipe Na época Eu e Pierre Feitosa Estávamos em cartaz No grupo Embuaça Com a peça Antônio Meu santo Ele era o santo O santo Antônio E Urânia Era uma de suas beatas E foi sucesso absoluto Ano após ano As pessoas me pegavam Me paravam na rua Me abraçavam As crianças corriam para mim Isso mostra o alcance Que a TV Sergipe tem Porque foi graças a isso Que eu me tornei Uma atriz conhecida E reconhecida No meu estado Eu me reconheci Pelo casado cunhudo Ano o que foi Que aconteceu com você Ano? O que aconteceu Porque quando você me deixou Lá com os vaquerinhos O vaquerinho me achava feio E aí foi embora Correu E como vocês ouviram Anteriormente O PIEG se aposentou Mas um jovem Que eu descobri Depois que abriu Em segundo grau O PIEG Chegou para fazer parte De missão João da Gente Danilo Mecenas Meu querido Muito obrigada Conta já para a gente O que é que esses jovens Trouxeram com o São João da Gente Quando a gente chegou Viemos com uma proposta De trazer novos recursos tecnológicos Uma A utilização de câmeras menores Diversos pontos Para poder registrar Aquela história Foi altamente desafiador E agradecedor o projeto Eu diria isso Nossa participação foi Meio nisso Trazer um olhar mais jovem E que equilibrasse Com essa expertise E essa experiência Dos profissionais mais velhos Que estavam lá Para poder abraçar a gente Danilo Um cheiro imenso Muito obrigada Por conversar com a gente Lembre-se mais do Sergipe Nossa Sergipe É isso Paulo Você está Tá incrível Um cheiro Um abraço Muito obrigado Pela oportunidade De estar aqui De falar Um abraço para todo mundo Da TV Sergipe E feliz O resgate Da cultura junina Na sua forma Na dança E a gente começou A fazer o concurso A fazer o concurso Aqui em Aracaju E foi pegando o corpo Foi crescendo Crescendo A partir daí Saiu de Aracaju E foi para os polos No interior do estado Porque O evento Levanta Poeira Ficou tão grande Que as prefeituras Da cidade Queriam Levar O evento Para lá E o Levanta Poeira Chegou ao ponto De Em alguns polos Ter cerca de 20 mil pessoas E o que dizer Do nosso programa Terra Serigi Por fortalecimento Da nossa identidade cultural As nossas equipes De reportagem Rodavam o estado Em busca de histórias Que nos mostrassem Nossas belezas naturais Nossa cultura Nosso povo Em 2008 Surgiu o inesquecível Terra Serigi Um programa Dedicado a divulgar A cultura sergipana Um precursor Do que seria A nova fase Do entretenimento Da TV Sergipe E quem participou Desse projeto Relembra com carinho Terra Serigi Foi o primeiro programa Em HdTV Da TV Sergipana Na época A gente recebeu a missão A gente estava Trabalhando aqui E era Pleno Carnaval E recebemos a missão De fazer esse programa Em HdTV Que tinha uma data X Para estrear E todo mundo Teve que correr Passamos o Carnaval Em Canidé Foi no centro Chegou lá na sexta-feira Gravamos no sábado E no domingo Que foi mostrar Os canos Do Rio São Francisco E também O Vale dos Mestres Que tem pinturas rupestres Que é um lugar Preservado As imagens Acabaram entrando Para a história Da TV Sergipana Para esses 50 anos Que nós estamos Comemorando hoje E também para a história De nós profissionais Que estávamos envolvidos nisso Vamos levar você A Canidé de São Francisco Onde se encontra Um dos lugares Mais bonitos Da Terra Assim como o Pedro Carregosa Muitos outros profissionais Trabalharam no Terra Sergi Um desses profissionais Foi o Anderson Barbosa Que foi produtor Repórter Apresentador Não é isso O que é o de tudo Meu filho Como é que Trabalhar Num programa Como o Terra Sergi Marcou você Tanto no seu entender De ser sergipano Como na sua carreira Na comunicação Anny Foram dois anos De um trabalho Feito com muito amor Muita dedicação Eu digo que Terra Sergi Era como se fosse O nosso Globo Repórter Sergipano Então era muito bom Esse contato com as pessoas Esse contato com a cultura Sergipana Eu acabei conhecendo Várias histórias Vários municípios Também do nosso estado Então acabei Me apaixonando ainda mais Pelo meu estado Então isso foi muito bom E era legal Era legal também Anny Receber o reconhecimento Da população Que amava Abraçava o programa Muitas pessoas Muitos professores Diziam que pegavam O nosso conteúdo Exibiam na sala de aula Como material Para que o pessoal Conhecesse um pouco mais Sobre a história de Sergipe As personalidades Então era muito bom Ter esse apoio Tanto das pessoas na rua Como também Dos colegas da TV Sergipe Então sou muito grato Inclusive à TV Por ter aberto Esse espaço Para que eu pudesse Me tornar um profissional Cada vez melhor Em paralelo Alguns projetos De fortalecimento regional Estrearam nos intervalos Da programação Da emissora Como o Aqui é seu lugar Sons de Sergipe Olhar Sergipe E o Programe-se A intenção Anny É apoiar E incentivar O trabalho De músicos Fotógrafos E demais profissionais Envolvidos No cenário artístico Além de mostrar Nossas belezas naturais E manifestações culturais Eu tive a honra A felicidade De ter dois clipes Meus dois clipes No sonho de Sergipe E era sempre uma felicidade Tanto lá em casa Quanto no WhatsApp Com os meus amigos Sempre que passava A galera Morgana Você E eu sempre corria A gente na cozinha Chegava Morgana Foi incrível Porque assim É uma janela Para o artista Sergipe Há uns anos atrás Quando assumimos A programação A gente Sentiu um pouco De carência Porque O que é que acontecia Somente nos telejornais No Bom Dia Sergipe No SE1 Que o telespectador Sergipano Se enxergava A gente queria Aproveitando a grade De programação De 24 horas A gente queria Fornecer Ao telespectador Sergipano Essa oportunidade De mostrar O seu talento De mostrar O seu talento Na pintura Nos sons de Sergipe Um artista plástico Bem como No Olhar Sergipe Para oportunizar Os grandes fotógrafos Aqui do nosso estado A mostrarem o seu trabalho Então essa foi Basicamente a ideia Dessa necessidade Que a programação Da emissora sentiu Em oportunizar Esses talentos Sergipanos Nesses nossos projetos Entre os projetos Mais recentes Está o Programme-se Que no momento Não está indo ao ar Porque a demanda De eventos presenciais Ainda não está Não voltou ao normal Por conta da pandemia Mas é um projeto Que divulga eventos Que acontecem De forma gratuita Aqui no nosso estado Ou com preços populares Outro espaço Que também tem contribuído Com a produção cultural Do estado É o Sons que Inspiram Quadro exibido No SE Primeira Edição Em meio a pandemia Da Covid-19 Onde notícias pesadas Chegavam diariamente O SE1 Foi responsável Por De certa forma Trazer um alento Ao povo sergipano Através da música Assim surgiu O quadro Sons que Inspiram A ideia de trazer música Para dentro do jornal Terminar todas as edições Com música Era justamente Uma forma de alento De trazer um pouco mais De leveza Em plena situação Que era muito complicada Na época E Ele foi crescendo Foi ganhando corpo Nós iniciamos com cantores Sergipanos Conhecidos Mas a gente viu Que a ideia dele Foi além do que nós esperávamos E música Sempre é uma coisa Muito bacana Para o nosso coração Uma coisa que nos traz Felicidade Nos traz a lembrança De coisas bacanas Na maioria das vezes Eu acho que esse projeto É um projeto Que deu certo E acredito que ele vai continuar Por muito, muito tempo ainda Fala gente Que é o doutor Hugo Teles Passando aqui Para parabenizar A TV Sergipe Pelos seus 50 anos Essa emissora Incrível Que tem ajudado A nossa fomentação cultural Né Que abre tantos Quadros legais Que Nos ajuda E nos incentiva A produzir mais e mais Como os sons que inspiram Os sons de Sergipe E é isso TV Sergipe Gratidão Né E desejo tudo melhor Que eu mais 50 Mais 150 anos E todo sucesso do mundo Hoje e sempre E mesmo com todas As dificuldades impostas Pela pandemia Em 2020 A TV Sergipe Não parou de inovar De apoiar a cultura local E claro Levar arte E diversão Para o telespectador Numa época Em que as pessoas Não podiam estar juntas Em momentos festivos Como o nosso São João E no Natal Programas especiais Levaram alegria E esperança Em dias melhores Para os nossos telespectadores Já a década de 2020 Começou de forma Assustadora para o mundo Uma pandemia Do novo coronavírus Obrigou a humanidade A reforçar Seus hábitos De higiene E permanecer Dentro de suas casas Mas nós Trabalhadores Da comunicação Seguimos trabalhando E o entretenimento Da TV Sergipe Não parou De pensar Em se renovar Para você A parceria Com o Museu Da Gente Sergipana Foi uma alegria Desse momento Juntos Preparamos Programas especiais Para datas especiais Celebradas Pelo povo sergipano Montamos aqui No pátio central Do museu No atrio Um grande arraial Que foi na verdade O São João da quarentena O forró da quarentena E a TV abraçou Logo a iniciativa Conseguimos trazer A orquestra sanfônica Com a interação Com a amorosa E esse programa Acabou sendo exibido Pela TV Na noite da véspera Do São João Então foi um marco Simbólico naquele momento Então essa primeira parceria Muito bem sucedida Acabou se repetindo No final do ano No projeto mais Mais amplo Nós conseguimos exibir Um programa completo De mais de uma hora De duração Com a presença De Erasmo Carlos Que veio a Sergipe No alto de uma pandemia Com quase 80 anos Para participar Desse especial Que interagiu também Com artistas locais E com a nossa Orquestra Jovem de Sergipe Que é um projeto Daqui do Instituto Banese Então depois De duas parcerias Bem sucedidas Aí veio novamente O São João De 2021 Então já tínhamos A expertise De duas edições De programas Bem sucedidos E resolvemos Reforçar essa parceria E conseguimos Fazer um programa Que eu acho Que é histórico Ele está na memória Afetiva das pessoas Ele tocou muita gente Que pela segunda vez O São João presidencial Não pôde ser realizado Nossa viagem Pelo túnel do tempo Da memória Das cinco décadas Da TV Sergipe Está quase chegando ao fim Mas claro Que nós não poderíamos Deixar de falar De duas paixões O Giro Sergipe E o Combinado Que estreou em maio de 2015 Com a missão De levar entretenimento 100% local Às casas das famílias sergipanas Já o Giro Sergipe Nosso filho Caçula Veio presentear O telespectador Com muitos sabores Da nossa terra Muita cultura E esbanjar Toda a nossa riqueza Na nova fase Do entretenimento Da TV Sergipe Dois programas Surgiram Para trazer variedade E ainda mais Sergipanidade Para quem está em casa Em 2015 Veio Combinado E em 2018 O Giro Sergipe Em 2015 Nós fizemos uma pesquisa Com telespectadores E tivemos Como resposta Essa necessidade De retorno De uma programação Voltada para o entretenimento As pessoas pediam Programas Voltados para a cultura Para a diversão E a partir dessa pesquisa Nós voltamos Fizemos um planejamento E começamos aos poucos Voltar a grade Para a ocupação Com produtos de entretenimento Quando eu fui chamado Para cá Para o entretenimento Para fazer o combinado Eu tinha que editar Um programa de variedades E com isso A edição também Tinha que ser Bastante versátil Enfim Cada matéria Tinha sua própria pegada E a edição Tinha que acompanhar Isso também Era um programa Então De perfil Um pouco mais jovem Bastante colorido E a gente Tinha que passar isso Através da edição E o desafio Era dar unidade A tudo isso E transformar Em algo Interessante Para quem estiver assistindo É Mery Você que passou Por toda essa Construção do programa Desde lá em 2015 No início Até agora em 2021 Queria que você falasse Um pouquinho Sobre toda essa Construção Ao longo do tempo Do combinado Como vocês Pensaram o programa Foram se adaptando Às novas demandas Enfim Queria que você falasse Um pouquinho sobre isso Ô Gustavo Rapaz O combinado Ele foi uma verdadeira escola Para todo mundo Que passou por ele E para quem vier a passar Também É um programa sensacional E desde o início A gente aprendeu muito Era algo muito inovador Para a TV Então a gente precisou Pensar em muitos pontos Mas foi um verdadeiro presente E podemos até dizer Um privilégio De fazer parte disso Desse início E desde o princípio A ideia era sempre Priorizar o Sergipano Então a gente queria Valorizar sempre A cara Sergipano Em todas as suas vertentes Desde a arte Do esporte Da saúde E a gente conseguiu Fazer isso Pois é, Anny Como dizem Tudo que é bom Dura pouco É verdade Mas ó O que está chegando Ao fim É apenas essa nossa viagem Aos primeiros 50 anos Do entretenimento Da TV Sergip A partir de agora Eu Você E o amigo Telespectador Começamos a embarcar Em outra aventura A dos próximos 50 anos Mas antes de encerrar Esse especial Gostaria de agradecer A você que está em casa A generosidade E o carinho Com todos que fizeram E fazem a TV Sergip Neste meio século É graças a você Que estamos aqui É por você Que diariamente Há cinco décadas Nos esforçamos Para evoluir E retribuir A sua audiência E carinho Com essa emissora Que não por acaso Leva Sergip Até no nome Nossos agradecimentos Também A todos que fizeram E fazem parte Da equipe Da TV Sergip Neste meio século Aos que trabalharam Na frente Ou por trás Das câmeras Fica nosso reconhecimento E agradecimento Vocês fizeram E fazem história Todo dia É uma honra Estar aqui hoje Junto com o Gustavo Representando Todos vocês Uma família Cheia de talento Garra E amor Por Sergip Uma família Atualmente De quase 200 pessoas Que neste momento De encerramento Fazemos questão De homenagear Ao inserir os nomes Na nossa ficha técnica Um por um Em ordem alfabética Com muito orgulho Há 50 anos Somos a TV Sergip Feita de mim Do Gustavo De você Feita da gente Boa tarde 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 Feita da informação Feita da emoção Feita da diversão TV Sergipe Feita da gente Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde